Influencie como enfermeiro. Eu vim aqui fazer um vídeo diferente, não vai ser uma videoaula, não vai ser um tema técnico, mas eu quero conversar com os meus colegas de profissão, tanto os enfermeiros como os técnicos de enfermagem, os auxiliares. Você que é um profissional de saúde, que é comprometido, eu quero te incentivar a gerar conteúdo na internet, a ser alguém que compartilha aquilo que sabe de maneira responsável, porque isso é muito importante. Mais da metade da população utiliza a internet como fonte de recurso para conseguir mais conhecimento. Então a gente tem várias outras redes sociais, não essa aqui que você está me assistindo, mas a gente tem diversas outras redes sociais que são utilizadas como muitas vezes fonte de educação. Recentemente mesmo os meus alunos falaram que na rede vizinha eles assistem aqueles vídeos rapidinhos que tem na rede vizinha sobre enfermagem, me deram até alguns perfis, olha professora, eu gosto desse, eu gosto daquele e eu aprendo várias coisas. Eu acredito mesmo que aprenda, porque é uma mídia rápida de consumo rápido e sempre tem algo para ensinar, às vezes em 60 segundos. Claro que não vai ser um conteúdo denso, conteúdo denso você vai encontrar muito mais nos vídeos longos da internet, mas é um conteúdo que de repente vale a pena ser consumido. Mas eu quero falar com você, que você pode influenciar aonde você está. Não tenha medo de se aventurar, de ligar uma câmera, de começar a falar. Eu acho que todo mundo já passou por um momento onde não sabia se ia dar certo ou se não ia, se tinha coragem, se não tinha, tinha problema se estava muito velho para isso, muito novo para isso, enfim, eu não sei qual é a tua realidade, mas eu posso te garantir que todas as dúvidas que você tem, eu também já tive. Mas vale a pena. Vale a pena quando a gente recebe feedbacks positivos dos colegas, quando a gente percebe, uma vez aconteceu uma coisa divertida comigo, na porta da escola do meu filho, uma mãe falou assim, ah, eu acho que eu sigo você, não sei o que, enfim. E você vê que é uma coisa inusitada, né, que até mesmo na sua própria cidade alguém te seguia, você não sabia, a pessoa não te conhecia, te encontrou na porta da escola. Isso é muito legal. Eu quero te incentivar a você pegar o seu conhecimento, formatar ele nesse formato aqui, de uma mídia que seja agradável para o outro, e que você, sim, produza e influencie, porque eu tenho certeza que você tem bastante coisa para acrescentar. Quais são os benefícios, né, de você ser um enfermeiro que é um divulgador científico, que é alguém que se preocupa em dividir o teu conhecimento? Primeiro que, antes de qualquer coisa, você tem que sempre checar as fontes, né? Há um tempo atrás, a gente tinha a ideia de que tudo que dava, tudo que era notícia, era uma fonte que tinha sido checada, né, ou seja, se sabia exatamente se aquilo era verdade ou não. Hoje, infelizmente, a gente não vive mais dessa realidade, a gente precisa realmente checar tudo aquilo que a gente vai consumir, porque senão a gente vai acabar falando bobagem, acreditando em besteira. Então, o benefício do enfermeiro como divulgador científico é que ele consegue, muitas vezes, ter um filtro melhor e ter uma condição melhor de avaliar se aquilo é algo que é passível de ser divulgado e algo que realmente é verdade, está dentro da ciência. E o enfermeiro, ele é um profissional incrível para disseminar a boa notícia e combater as fake news em saúde. Então, a gente passou por um momento onde a gente teve muita fake news que atrapalhou, inclusive vacinação, terapia medicamentosa, para doenças graves, e a gente ainda tem isso acontecendo. O enfermeiro é aquele que pode, sim, se posicionar, porque tem conhecimento, porque estudou, porque entende daquilo que está falando e porque o mundo precisa de gente que é portador das notícias certas e não das fake news. Uma outra coisa é que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente divulga, no sentido de, como enfermeiro, você vai falar para enfermeiros, mas você vai falar para todas as pessoas. Eu tenho inúmeros vídeos aqui no canal onde a maior parte do público que assistiu esses vídeos não era público que era profissional de saúde. E, por incrível que pareça, os vídeos onde eu não falo especificamente de assuntos que são apenas para o enfermeiro são vídeos que geram um engajamento muito grande e uma procura muito grande por mim também nas outras redes sociais. Então, a gente tem pessoas que assistem o vídeo e que depois vai lá e me procura no Instagram para fazer alguma pergunta, para complementar aquilo. Então, você vai falar para enfermeiros? Vai. Mas você também vai falar para a população leiga. Então, você precisa ter a responsabilidade de entender que você vai estar falando para qualquer pessoa que vai acessar o seu canal. Claro que você tem direito de falar especificamente sobre termos que são da sua área. Então, por exemplo, quando eu faço um vídeo sobre cálculo de medicação, claro que eu vou falar principalmente para profissional de enfermagem. Para quem mais que eu vou ensinar a regra de três para medicação pediátrica, por exemplo? Para alguém que vai lidar com isso. Mas não só. Quando eu falo de vacinação, ou quando eu falo de HIV, ou quando eu falo de exames laboratoriais, eu estou falando para o enfermeiro, eu estou falando para o técnico, eu estou falando para o auxiliar, mas eu também estou falando para a população leiga. Então, isso é uma coisa que você, que gera conteúdo nas redes, precisa saber que aquilo que você fala vai repercutir também na vida e na mente de quem não é tão estudioso ali de temas de saúde como você provavelmente é. E aqui eu quero deixar algumas dicas para se você realmente decidiu se aventurar em gerar conteúdo, coisas que eu fui aprendendo com o tempo, que já gera o conteúdo há um certo tempo. E também porque já pude ver falhas aí nesse sentido em algumas redes sociais. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é seja ético. Não conte histórias do seu trabalho que possam envolver a sua instituição ou que possam envolver pacientes que você tem contato, que o paciente possa se identificar caso ele escute a sua história. Não vá por esse caminho de querer ganhar visualização e like contando coisas engraçadas ou interessantes que possam expor a intimidade do seu paciente. Então isso fere aquilo que é ético e isso coloca você numa situação de, ao meu entender, um mal profissional. Uma outra coisa é apresente sempre conteúdo baseado em evidência. Se você me segue, você pode perceber que em muitos vídeos eu deixo na descrição links que são links para artigos científicos, para sites internacionais ou mesmo nacionais que respaldam aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou dizendo. E essa é a boa ciência. A boa ciência não é a gente chegar e contar uma história incrível que não tem nenhuma fonte de dados e a pessoa não consegue rastrear. Lembra que ciência é tudo aquilo que pode ser replicado, né? Então se eu faço e dá certo, você aí tem que fazer e tem que ter resultados, talvez não iguais, mas que pelo menos mostrem que realmente aquilo é possível de ser feito, ser executado. E tem um princípio científico por trás. Então seja alguém que utiliza da literatura médica, da literatura em saúde, pra se respaldar e deixa isso público. Não tire as coisas da sua cabeça. Isso não é profissional. Por fim, eu quero te falar assim, mantenha um comportamento profissional, uma postura profissional. Lembre-se que tudo que está na internet é pra sempre. Então esse vídeo aqui, mesmo que eu desative o canal, ele pode estar presente no computador de outras pessoas pra sempre. Então isso é muito importante. Como você quer ser visto hoje, é como você vai ser visto daqui a 20, 30 anos. Então tenha compromisso aí com a tua identidade. E por fim, na dúvida, não poste. Não é porque o assunto está em alta, não é porque é uma trend, não é porque todo mundo faz dança, que você precisa fazer. Se essa não é a tua pegada, se a tua pegada não é humor, se a tua pegada não é ser um profissional descolado da dancinha, cara, faça aquilo que você se sente seguro pra fazer, mesmo que seja um vídeo mais sério com cara de aula, como são os vídeos que eu faço. Pode dar certo, você pode contribuir com a sociedade e você vai ser bem feliz gerando conteúdo. Eu te incentivo a fazer isso. Um beijo.